E aí, voltando aqui no segundo bloco na RB, Veículos Palhoça, rótula da 282, gente, olha só. A loja, mega loja mesmo, né? Estou aqui no segundo bloco, aqui no segundo piso da loja. Daí, meu querido? É isso aí, com ótimas ofertas, né, Gustavo? Já começando aí, ó, eu quero que o Wilson mostre para o pessoal de casa aí, ó. Embaixo dele mesmo, esse lindo Clio, é um 2005, 1.6 privilégio completo, com bancos em couro, roda de liga. Esse carro está excelente, está muito novo. Hoje você está levando esse carro para casa, sabe por quanto? 18.900 reais, 2005, 1.6 completo, pessoal. Na linha SUV também nós temos a X-Sport. Temos a X-Sport, 2008, 1.6 XLS completo, também carro excelente, carro que é econômico. Então corre para cá, que você está levando esse carro para casa hoje por 31.900 reais à vista, pessoal. Vem para cá, hein? Vai andar bem montado, vai andar bem montado no X-Sport com preço, ó, gente. Bom de fazer negócio, todos os operadores de banco que estão aqui nesse sabadão, não tem como o seu cadastro não ser aprovado na hora, tá, gente? Grand Tour 2008, 1.6 completa, pessoal. Essa é uma Dinamic, corre para cá por 28.900, você leva ela hoje, hein? Aqui você vai achar a X-S60, gente, ó. Outra ali, fã X-S60 aqui também. Ponto de venda, você encontra aqui na RB, na Palhoça. Vem para cá. Aqui o negócio é bom demais, hein? Ford caro, carro da muquegada solteira e da meninada, que gosta de fazer um surf, carro econômico. É isso aí, carro econômico, também com selo de procedência Procalto. Carro com preço especial hoje, 17.490, você leva esse carro para casa, hein? Esse é um XTR 2011, completo, também com garantia Procalto, pessoal. Carro excelente, 1.4, calçado de pneu. Você vai levar esse carro para casa por 31.900 reais. Preto para vender, ó, o mar está bom, hein? Olha aí, dois Jetski, ó, tem um aqui, ó, vermelhão, um Cia Jet lindo. Wilson, olha só o Wilson, tem o nome aí no Jet, ó, também, ó. Eu quero falar dessa X-35. É isso aí, essa é uma 2011. Hoje, sabadão, oferta mesmo, hein, Gustavo? Esse carro você vai levar para casa por 66.900 reais, hein? Esse é a agulizada do surf, sabe o que eu estou falando? A rapaziada que curte. Hã, aí, ó. É isso aí, esse é 1.6, completo, Hip Cool Stepway 2013, pessoal. E com preço também super especial, 39.500 reais, hein, pessoal? 39.500 reais, olha a roda, olha a frente do carro, design, muito bonito. Olha só o picanto aqui, ó, um carro que todo mundo procura, a mulherada adora. É um carro econômico, ele anda só com o cheiro da gasolina. É isso aí, esse aí é um 2010, pessoal, completo, bancos em couro. Esse carro está com um preço também muito bom, Gustavo, porque assim, você vai levar um carro 2010. Completo de tudo? Completo, sabe por quanto? Por 23.500 reais. Temos essa Saveiro 2011, entrou nova na casa essa semana também. A gente vendeu aquela outra que, inclusive, também era preta, Gustavo, daí entrou essa daí agora. Sabe por quanto esse carro você vai levar para casa? 37.900 reais, hein? Expressão, olha só, Vectra Expressão. Olha o design do carro por dentro, gente. Eu gosto de mostrar. Às vezes eu não mostro, mas pode confiar. O cílio de qualidade aqui também tem aprocado, mas também tem o cílio que é a minha cara, né? Porque é o Gustavão. É isso aí. Sabadão. www.rbveículos.com.br É isso aí. Sabadão até que horas? Uma da tarde, pode ligar que a gente vai esperar. A gente estende mais um pouquinho, não tem problema. A gente fez esse horário que a gente está fazendo horário programado aí dia de semana para ajudar você que está no serviço, que não pode vir aqui durante o dia. Não fecha para o almoço. A gente está atendendo até as 8 da noite durante a semana. Sai às 6 do serviço, até às 8 está aberto. É isso aí, passa aqui. Se precisar, a gente estende também aqui durante a semana. A gente não tem. Ah, não, fecha às 8, não. Fecha às 8, mas se precisar, a gente vai até às 9, pessoal. Hoje com R$ 2.000, você leva uma parcelinha para casa de R$ 440, pessoal. Tem R$ 2.000, a gente tem R$ 2.000, corre para cá. Carro completo, carro completo 1.4. Então vem para cá, que a gente tem esses carros para você. Liga agora, 3244-6644-8429-8280. A gente vai fazer o melhor negócio para você. RB Veículos, palhosa, hein, pessoal? Corre para cá. Corre para cá. Corre para cá. Corre para cá. Corre para cá.